Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar do livro 3 da série Fable Haven. Vamos conferir? Eu não vejo a maioria das criaturas mágicas como boa ou má. O que elas são, em grande parte, governa a maneira como elas agem. Para ser bom, você deve reconhecer a diferença entre o certo e o errado e se esforçar para escolher o certo. Para ser verdadeiramente mal, você deve agir de modo contrário. Ser bom ou mal é uma escolha. Fable Haven, que é publicado pela editora Roco Jovens Leitores e é uma história de fantasia muito bacana e envolvente. São os primeiros livros que eu leio do autor e já sou apaixonada pela escrita dele. Ele escreve muito bem, consegue nos envolver e consegue nos surpreender em cada livro, tanto no começo como no meio. E no final ele sempre traz uma surpresinha para a gente ficar curioso para o próximo livro. Nesse terceiro livro é a primeira vez que a gente vê um cenário diferente. Porque as coisas não vão acontecer só em Fable Haven. A Kendra e o Seth vão acabar se separando, porque a Kendra vai ser chamada para trabalhar com os Cavaleiros, que é uma ordem de pessoas que cuidam e guardam as reservas, guardam os segredos sobre elas. E ela vai ser chamada para participar de uma missão em outra reserva. É muito bacana porque daí já conhecemos outro lugar também que tem criaturas mágicas, que é Lost Mesa. E que tem criaturas bem diferentes de Fable Haven. Lá a gente encontra zumbis, a gente encontra seres mais malignos, até dragões. Mas ao mesmo tempo que a Kendra vai participar dessa missão, o Seth fica em apuro junto com seus avós em Fable Haven, porque os animais estão ficando malucos. Tem uma praga que está solta e está contaminando os bichos, transformando seres de luz em seres malignos, em seres de sombra. Então imagine tu estar numa reserva, num lugar onde todos os animais são legazinhos, até começar a ficar todo mundo do mal, começar a morder uma epidemia que acaba pegando toda a reserva. Em todos esses apuros, a gente vai conseguir descobrir mais segredos sobre os artefatos mágicos e até vamos ter uma pitadinha de viagem no tempo. Com certeza eu indico para todo mundo começar a ler. Não são livros novos, já foram publicados há um tempinho, mas eu só conheci eles este ano, o ano passado. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me digam se vocês já leram essa série ou estão com vontade de ler. Eu recomendo muito. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o like, porque isso ajuda o canal a crescer também. Espero vocês no próximo vídeo e até!